Aqui na Estilo Materiais para Construção, toda quinta, sexta e sábado, acontece ele que já se tornou tradicional, é o leilão. Isso mesmo, você vai vir até aqui e vai ver eles derrubando os preços. Você vem de manhã, conhece os produtos que vão ser leiloados e volta à tarde para arrematar e economizar de verdade. Aqui na Estilo tem sempre promoção, afinal não é à toa que ele é conhecido como o rei dos pisos e eu vou provar isso para você agora. Dá uma olhada só nesse piso aqui. Algumas das opções do piso Formigrês. Gente, a partir de 30 metros você leva a argamassa de graça em este piso a partir de R$ 9,99. Agora Cris, mostra esse aqui que é o porcelanato Busquinelli, uma das opções para você, a partir de R$ 8,99. Tem um jornalzinho recheado de ofertas para você com mais de 300 ofertas, horário diferenciado, domingo das 8h ao meio-dia. Altura da quadra 45 da Nações, entrada para o Sambódromo, telefone 3281-2827. Estilo Materiais para Construção.